E aí galera, beleza? Como que vocês estão? São os loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa. Muito de boa mesmo, porque hoje é dia da gente ganhar um iPhone 11. Isso mesmo, um iPhone 11. A Maria falou pra mim, galera, que ela quer um iPhone 11, né? Qualquer qual que é o iPhone que você tem, Alanis? Eu tenho aquele X Max lá, sabe? É o X Max, celularizão, tá ligado? Mas ela quer um iPhone 11, tá ligado? Ela pegou e viu o meu, mano. Esse aqui é o iPhone 11, pra quem nunca viu, esse daqui, esse aqui é o 11 Pro, tá ligado? E ela se apaixonou no telefone. Ela quer um telefone desse de qualquer jeito. E eu falei pra ela que aqui em Londrina tem uma maquininha que você vai lá, coloca um crédito de R$5, você tem direito a uma tentativa de ganhar um celular. E eu falei pra ela, eu falei, mano, a gente pode ir lá pra tentar ganhar um iPhone 11 pra ela. Não sei se vai dar certo. Você acha que dá certo? Você acha que esse jogo aí funciona? A gente pode tentar, né? Aqui custa R$5, a gente pode dar uma... Então, mas geralmente nunca é só R$5, né? É sempre de R$5, né? Pelo menos, tipo assim, pelo menos R$20 vai gastar. Tá. Pra tentar ganhar o celular pra ela, rapaziada. Eu sou um bom amigo ou não sou? Fala. É verdade. Não, ele é um ótimo amigo. Tá lá, rapaziada. Mano, vamos sair daqui. A gente vai lá na maquininha de pegar o celular. A gente vai tentar ganhar. Tô levando comigo R$50. Meu Deus. Que dá pra bastante tentativas. Então, vamos tentar. Eu vou levar a Alanis junto comigo e vamos tentar ganhar um iPhone 11 pra ela hoje. Tomara que a gente consiga, hein? Mas ela vai conseguir. Você vai ver. Você vai conseguir, né? Eu tenho fé. Porque, galera, eu já treinei muito nessa maquininha. E, mano, é sério. De pouquinho em pouquinho, eu tô ficando especialista nessa maquininha. E com isso, meu Deus. É, você vai ver. Tá bom. Quero ver então. Bom, sorte pra nós. Vamos lá tentar ganhar isso aí. Lembrando que tá saindo vídeo novo aqui no canal todos os dias, meio dia e seis horas da tarde. Então, é muito importante você estar inscrito no canal e com o sininho ativado. Beleza? Bom, vamos sair daqui. Vamos lá, Alanis. Vamos ganhar um iPhone 11 pra nossa amiga hoje. Olha, eu quero, hein? Que pra você. Galera, vamos chegar aqui. Mano, vou começar aqui tentando ganhar uma caixinha de som. Porque aqui, o Jôminho, tem dois tipos de máquina. Tem uma que tá com a caixinha de som e tem uma que sai o celular. Tá? E, mano, começar aqui pra tentar ganhar. Ó, vou colocar aqui. Dois filas. Dois filas nem entra aqui. Dois filas, você não tem nem chance. Você não tem nem essa máquina. Dois reais. Dois filas. Você não tem nem milho essa máquina. Dois reais. Você precisa pelo menos seis. Deu pelo menos seis reais. Não vai nem demorar o troco. Então, você tem que ter que ir com um raio cruzando. Ó, vou colocar a primeira antes. Tá. Você vê o jeito que é. Vou colocar a primeira aqui. Ó, vamos ver se vai pegar o meu dinheiro. Ó, e até travou o dinheiro aí, mãe. Não deu certo. Vai, você vai aceitar o dinheiro aí, hein? Foi. Ó, foi. Mas daí, você tem que dar um preço. Tem que dar um preço. Ó. Quatro. Acho que agora vai, hein? No próximo, hein? Ai, eu não sei o que o preço aperta. Você vai valer? Ó, aí, ó. Ó, tá valendo, ó. Tá valendo, ó. Agora pra jogá-la, fica no seguinte. E agora? O que você quer é apertar o troço. O que virar é apertar o negócio. Ah, tá. Ó, vou tentar aqui, ó. Nessa JBL grandinha aqui. Nesse fone de ouvido aqui, ó. Ó lá. Fala lá. Levantar o negócio lá. Aquela ali, né? Do lado. Ou aquela ali? Não, aquela ali, ó. Ai, Mike, eu não sei não, hein? Será? Ó lá, fica vendo, ó. Ó lá. Olha! Ah! Mas é antes! Passou um monte, velho. Passou um monte. Você entendeu? Agora vou colocar aqui 10 reais, rapaziada. 10 reais vale pra... Duas tentativas. Tá. É caro, hein, Kim? É caro, hein? É caro, hein? É caro. É só uma grana, hein, Mike? Ó. Ai, meu Deus. Foi. Ó, vou te dar uma chance, vai. Tá bom, tá. Você tem que mirar, ó. Ai, meu Deus. Primeiro você tem que mirar aqui. Aí depois você tem que apertar e segurar. Na hora que você soltar, ele vai tentar encaixar lá pra chaminha. Tá bom. Entendeu? Olha, tá ligando perto. Tô nervosa. O que que eu quero aqui? O que você quer aí? Você tem que decidir. Meu Deus. Ó, você tá entendendo? Vai acabar o tempo aqui, ó. Você não foi? Tá, tá bom. Vai acabar o tempo. Você tá aqui pensando, né? Meu Deus. Como que faz pra levantar? Hã? Eu só posso pra levantar, Mike? Não, pra levantar. Você tem que mirar. Ai, já esqueci tudo já. Ó, meu Deus. Essa é a terra. Não é possível, gente. Tem que mirar aqui, ó. E apertar aqui o botãozinho e subir e segurar. Ah, tá. Aí na hora que eu soltar, ele vai sair, ó. Presta atenção, ó. Ah, entendi. Tá muito mais difícil do que eu pensava. Ih, apazinho. Vai muito roubado. Esse não é muito ruim. Não, vai, Ana. Retoma aí, então. Vai. Retoma aí. Vamos lá, gente. Aí, aí, aí. Vou tentar essa caixinha aqui. Essa caixinha? É. Tá retinho. Será? Não sei. Tá retinho. Vai. Não sei. Vamos lá. Ai, meu Deus. Para, mãe. Tá na reta, tá na reta. Nossa, eu sou muito ruim. É verdade. Muito ruim. Uns dois quilômetros para trás, ela soltou. Fala. Vamos ver nessa outra aqui. Essa outra aqui, ó. Essa outra aqui tem iPhone, ó. Tem. H10zão. Mas você tá bom demais, hein? Ah, tô tão bom que não tô ganhando nada. Mas e eu, então? Não me julguei. Tô bom que não tô ganhando nada. Ó, não vai ouvir, ó. 10 quilômetros. 10 quilômetros. Ó, mágica. Cadê, 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 cadê? Ai, meu Deus. Vai, foi lá. Lá naquele iPhone, hein? Nesse iPhone ali em cima. Esse aqui, você vira assim, ó. Isso que dá sorte, ó. Tem esse aqui. Ai, vai quebrar a máquina, mãe? Só por quê? Ó, vou tentar lá no cima. Não, naquele iPhone, ó. Tá vendo? Você tá vendo, ó? Ó, vai ser um tiro só. Agora você vai... E eu vou te dar esse aqui. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Mas tem que fazer errado aqui, velho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai no iPhone. Vamos lá no iPhone de novo, né? Tá criando muito o iPhone, né? É, a gente tá atarado no iPhone. Não consegue, não. Vê, ó, vamos ver, vamos ver. Já. Então você tem mais uma. Oxe, mãe, como assim? Teve uma boa sorte. Tem mais três aqui. Mano, olha aqui, ó. Tá aparecendo aqui, ó. Três, ó. Tá vendo? Era pra estar zero já. Pra ser só, mãe, aqui. Ah, não. Tá trolando, tá trolando. Vai diminuir pra dois, fica vendo. Aí, ó. Diminui pra dois, ó. É, moleque. A máquina vagou, né, velho? Uma tentativa a mais. Eu vou no Moto G. Então vai. Aí, ó. Aí, ó. Fica vendo. Agora vamos lá. Ai, meu Deus do céu. Tchau, 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 tchau. Vai. Olha lá, eu soltei e ele continuou subindo. Ele continuou subindo. Eu soltei e ele continuou subindo. E se você pegar um pouquinho antes? Eu soltei e ele continuou subindo. E se você pegar um pouquinho antes dele subir, será que daí vai? Daí ele sobe na hora, daí ele para de subir na hora. Não, daí tá errado. Daí ele para de subir na hora. Mais uma, ó. Tô falando que eu vou, ó. Tem mais um crédito, mano. Olha isso. Ó, vamos tentar pegar esse ré de M.I. Vamos ver. Vai lá. Vai lá, ó. Vou soltar. Tem mais um crédito, parece que não vai. Não sei, não, eu tô achando que Tati que não deve continuar tentando aqui, rapaziada. Ó, vamos fazer o seguinte, mano. Ó, acabou que eu cresci o negócio. Meu Deus. Esse cincão aqui, ó, acho que é uma chance da gente ganhar esse cincão. Você acha que vai precisar cincão, mãe? Eu acho que a gente precisa tentar, né? Ó, vai ganhar cinco. Ó, ó. Não tem fé, vai estar cincando. Ó, ó, ó. Dez chance, meu Deus, mãe. Pô, parece que aqui tá mais barato, mano. O que era? O que era? O ZRZ era pra dar só quatro tentativa, não era? Tá ganhando um monte de tentativa. Tá, vamos fazer errado aqui. Vamos fazer o Shazam aqui, vai dar certo. Vamos lá, então. Pera, 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 pera. Pera, ó, aqui, ó. O rabo ali segue, ó. Tá vendo, ó. Olha lá, ele subiu, ele continua subindo. Ele continua subindo, ele continua subindo. Eu senti que ele continua subindo. Tá até a marca daquele negócio. Eu senti. Por isso que essa máquina tá perdendo crédito. É? Porque não vai ganhar mesmo, né? Não, você tá dando até crédito. Mano, pode fazer mais um nada. Não, 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 não. Você acha que ele senta ali de novo? Meu Deus, mãe, foi muito porfoco, mãe, que do céu, não sai. De novo. Aí, 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 de novo, ó. De novo, 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 de novo. Meu Deus. Ah, não, mãe. Mas o rabo ali tá dando muito mais. Ela pode ter dado certo, continua subindo. Vamos fazer a... Ó, de novo, aliás, cês vão vir. Ó, presta atenção, é o momento que eu soltar o botão, rapaziada. Vamos ver. Já. Ó, lá. Mas aí, quando você vai antes, ele não sobe. Não, quando você sobe antes, ele sai na hora, senhora. É verdade. Entendeu? Mano, tá muito difícil tentar uma aí, Alain. Tá, fuma. Tentou uma aí, estou torcendo aqui por você. Qual que é que a gente tem agora? Gente, tá difícil, né? Vê o que você quiser aí, pro seu coração mudar. Eu tenho que dar o iPhone aqui. Pro seu coração não mudar, a banda vai ter que ser. Vai, ó, tarretinha, né? Deixa eu usar tarretinha, fazer minhas... Olha, não, acho que tá melhor. Tá melhor. Você aperta e segura. Ai, mas eu não quero esse. Nossa senhora. Você tem o iPhone? Vai, eu quero. Ixi, Maria. Se ganhar... Nossa senhora. Você soltou um, três quilômetros lá. Não, 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 não deixa mais eu jogar. Vai, vai mais uma, vai mais uma. Mas, que corajoso. Vai, você vai ganhar o iPhone, o iPhone vai ser seu, então você tem que jogar. Vai, tá bom. Vai tentando aí, vai tentando. Vou tentar isso. Vai lá de novo, ó. Vou tentar de novo. Você não tenta no seis, não, seis ali, ó, seis. Vamos lá. Olha o seis ali, ó. Tá, deixa eu ver se tá aqui. Agora tá reto. Ou então faz assim, ó, tenta pegar esse relógio de mim. Vai no seis, vai no seis. Tenta no seis. Olha o seis, ó. Seis S, aquele ali, hein. Soltou. Olha lá. Ele continua subindo. Você se... Eu também não tem. Mas é, não sei, mas... Injunto demais. Olha, tem aqui um show de prêmios, ó. Olha lá, tem aqui um show de prêmios, ó. Que é esse aqui, ó. 400 de consumação. Mas vamos ver aqui. Injunto demais. Olha mais do céu. Tá pegando o relógio de mim, rapaz. E o que que é esse negócio de novo? A gente vai aceitar as guantes ali, ó. Ó, porque tu vai agir, ele sabe de novo. Deixa eu ver, ó. Vamos no... Vamos no X. Vai for no X. Vai, vamos lá, Maio. Vamos, porque ele quer que vai dar tudo certo. Vai acertar. Vai. Vai acertar. Tá vendo? Tá vendo? Vamos lá. Um dia. Quase. 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 Você tem o último, ó. Ó, o tempo aqui, ó. 45 segundos pra decidir. Meu Deus do céu. 45 segundos pra decidir. Não sei. Só tem uma chance. Uma. Qual que vocês acham que ia vir aqui? Falei, falei. Vai, Chico. Tem 28 segundos. Vai. 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 Sole logo. Aí ele sai. Você chama? Nicolas. Nicolas da Graça. Ai, pelo amor de Deus. Qual que é o único? Vai, escolhe uma. 18 segundos. Vai. 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 Não foi dessa vez, hein, mano. Ah, não foi dessa vez, mas... Vai, rapaziada. Vai ter um tomo. Ah, rapaziada, mano. Só gastamos dinheiro. Tô chateada, viu? Eu tô bravo, sério, mano. Não consigo nem dar risadinha, porque foi cinquentão ali. Mesma máquina, toda bugada, tá ligado? Deu ficha errada, viu? Verdade. Que era pra dar quatro créditos. Ela tava dando, tipo, muito mais. Mas, não sei, né? Eu acho que tava dando mais crédito pra quê? Por causa que já tava bugado mesmo, né? É, porque daí já não vai ganhar mesmo. Vamos dar crédito pra tudo, né? Já tava bugado, né, o negócio. Mas, da próxima, quem sabe, a gente não ganha, não é mesmo? Bom, por hoje é só. Vamos encerrando esse vídeo por aqui. Lembrando, gente, não esquece de se inscrever aqui no canal, que tá saindo vídeo novo todo dia. Todo dia sai vídeo aqui. Deixa o likeão aí, que é muito importante pra gente. Me segue lá no Instagram. Segue a Alanis também lá no Instagram, né, Alanis? Por hoje é só. Vamos indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu, e fui! Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho